Olá! Essa escola foi boa hoje? Foi. Então e o que é que aprendeste hoje? O 25 de Abril. Então e o que é que foi o 25 de Abril? As pessoas antes não podiam votar e não podiam fazer as coisas que elas queriam. Sim, era o fascismo. E depois, o que é que aconteceu? Elas já podiam fazer os direitos que antes não podiam fazer. E contaram-te porquê que houve o 25 de Abril? Não. O 25 de Abril começou em África. Em Portugal havia uma ditadura muito má, mas em África era ainda pior. E as pessoas começaram a lutar por serem livres. Lutar como uma guerra? Eram as guerras da libertação. Foi a guerra colonial. Cá as pessoas estavam fartas de uma guerra injusta, lá estavam fartos de ser oprimidos. Fizeram uma revolução. O que é uma revolução? É desobedecer. A sério? Sim, foi assim que as pessoas conseguiram conquistar os seus direitos. Conseguiram melhores salários, uma casa para viver, um pedaço de terra para cultivar. Conseguiram decidir sobre as suas vidas. Conseguiram conquistar a liberdade. O que é a liberdade? Conseguiram conquistar a liberdade. Em 2024 acabou finalmente aquele período horrível, horroroso, de 50 anos de ditadura socialista. Agora sim, vamos finalmente avançar para a liberdade. A liberdade do indivíduo para o esperar sem entraves. Liberdade para os investidores é mais liberdade para todos. Isto parece móvel. Hoje foi outra vez a mesma coisa. Tive de vir 20 minutos mais cedo para abrir isto. E o mais engraçado é que entramos mais cedo, saímos mais tarde, mas não nos pagam mais por isso. Só há uma garantia de liberdade, que é o mercado. Como é o bem o mercado? Agora, sem regras absurdas, sem burocracias e acima de tudo. Isso é uma coisa que se passa muito em Portugal, que é perseguir-se aos empresários, que é o ódio aos investidores e aos ricos. Sofia, preciso que faças mais uma hora hoje. Hoje? Mas não é isso que estava no horário. A equipa precisa de ti. Mas é que eu hoje não posso, eu tenho de ir buscar o meu filho à escola. Não, tudo bem, tudo bem. Podes não vir, tens essa liberdade. Lembra-te que o teu contrato acaba daqui a três meses. Estamos nas mãos deles, não há nada a fazer. Epá, há sempre alguma coisa que nós podemos fazer. Se nós não podemos enfrentá-los sozinhos, juntamos. Olha aqui isto. Catarina, Mariana, estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Mas calhar falar de liberdade hoje é mais complexo, na medida em que o contexto também vai mudando um bocado o significado desta palavra. O que é que muda? Os problemas das pessoas são muito concretos. É se os direitos das mulheres estão em causa ou não estão. Mas também são os direitos sociais. Ou seja, será que eu tenho acesso à saúde? Será que eu consigo ter uma casa? E é isso que está em causa. As condições concretas da vida das pessoas, para que elas não tenham medo. Nós temos uma visão liberal da liberdade, que liberdade é escolher a creche dos filhos. Quando, na verdade, a maior parte das pessoas não escolhe a creche dos filhos, porque essa diferenciação entre a creche A ou B faz-se por dinheiro. E as pessoas não podem, de facto, pagar creches mais caras. E por isso não há nenhuma escolha. Quando tu és condicionado pelo teu poder financeiro, o que tu queres é ter a certeza de que tens uma creche boa de qualidade. Medo. E portanto, liberdade é de não teres de preocupar com o facto de haver ou não haver creche. As pessoas, para ter liberdade, precisam de ter condições de vida básicas, precisam de não ter medo de sair à rua, precisam de poder ser quem são. O 25 de Abril é um golpe de Estado que acaba com o regime de repressor e acaba imediatamente e passa toda a gente a ter liberdade de expressão. Mas depois, o que construiu as condições da democracia e que deram liberdade foram as pessoas que quiseram habitação e quiseram serviço de saúde e quiseram escola e foram fazendo isso tudo como comunidade. O mercado nunca ia resolver isso. As questões da liberdade ou da democracia é como andar de bicicleta, não é? A separa, cai. E se acharmos que o 25 de Abril, ou a luta pela liberdade, deve estar muito bem fechadinha numa vitrine de museu, morreu. Claro. Morreu porque nós temos desafios sempre. Há dois milhões de pessoas em Portugal, mais ou menos, que nunca saíram da pobreza nas últimas décadas. Não há mais atentado à liberdade do que viver na pobreza. Temos desafios novos, como as questões do clima, para resolver que ou são um projeto coletivo ou não vão ser resolvidas. Estamos literalmente a lutar pelas nossas vidas. E podemos começar por, precisamente, levantarmos o nosso rabo individualista do sofá e irmos para a rua nestes 50 anos do 25 de Abril também, não é? Quando nós saímos à rua, e acho que é tão importante sairmos à rua desde já nos 50 anos do 25 de Abril, isso também deve ser para nos lembrarmos que há um confronto para fazer. No 25 de Abril, de 50 anos, ter os desfilos do 25 de Abril com uma enorme multidão é a melhor forma, não só de celebrarmos o que foi, mas também de estarmos ali a olhar para as outras pessoas e dizer, olha, está aqui gente com quem eu vou construir coisas.